Na última sexta-feira foi publicado no Diário Oficial da União a autorização para a comercialização de dois novos autotestes para a Covid-19. Muita gente ainda tem dúvidas sobre como funciona esse exame. A repórter Lohane Castro preparou uma reportagem e mostra os detalhes pra gente. O Brasil já tem hoje 11 opções de autoteste para a Covid-19, disponibilizados em algumas redes de farmácias. Todos eles passaram por um rigoroso processo de análise de desempenho, eficácia e segurança. Desde que permitiu a venda do produto, a Anvisa já recebeu mais de 100 pedidos de autorização. 5 estão em análise e 23 pendentes de documentação ou avaliação adicionais. 21 testes tiveram o processo negado. Os autotestes foram incorporados à política de testagem em massa. É mais uma estratégia para agilizar a detecção da Covid-19. Cada caixinha custa em média 70 reais. Só que a autorização da Anvisa parece que demorou para sair. E agora as prateleiras estão assim. Esse teste ainda tem uma demanda muito pequena. A quantidade que chegou para as farmácias não está sendo comercializado como esperavam os empresários. A procura é muito baixa. Para ser comercializado no Brasil, cada produto precisa ter orientações de uso. De maneira clara, qualquer pessoa tem que conseguir fazer o teste sozinha. Eu, inclusive, comprei um. Mas como queremos que você aprenda a usar, pedi ajuda para uma farmacêutica. O autoteste, ele vem em um teste na caixinha, onde vai ter o cotonete, o copo plástico com a solução e o outro cotonete para exame. Você vai pegar o primeiro cotonete, abrir a embalagem, virar sua cabeça um pouco para trás, colocar entre uma das narinas e vai virar 10 vezes. Levemente, dá um incômodo, uma coceirinha, mas é normal. Após retirar, você vai abrir o copinho plástico, colocar dentro do copo plástico, bem perto da solução mesmo. Isso. Misturar três vezes. Misturou. Você vai puxar o cotonete, segurando o cotonete na superfície e vai puxar para a solução sair. Isso. Retirou. Esse cotonete coloca na parte da mesa higienizada, tampou o potinho plástico. Isso. Não precisa agitar? Não precisa agitar. Você pode colocar na mesa onde você está manipulando, né? Pega o cotonete de resultado. Onde esse cotonete, ele vem o teste e o controle. O controle, ele tem que aparecer, é normal que é o controle para a realização do teste, tá? O teste é onde vai aparecer positivo ou negativo. Quando aparece a tirinha do teste, é porque o teste é positivo. A espera do resultado é em torno de 20 minutos, tá? É onde aparece realmente o seu resultado, em que você vai colocar agora três gotinhas. E isso. Você coloca três gotinhas no potinho. Pronto. Depois é só deixar na superfície da mesa onde você estava manipulando e aguardar 20 minutinhos para o resultado. O resultado foi negativo. Além de seguir esse passo a passo, é muito importante prestar atenção no lugar em que será realizado o autoteste. Ao você fazer o teste, fazer a higienização do local que você vai começar o teste, sempre, somente você, no local onde vai estar fazendo o teste, para caso tenha algum espirro, tosse, incômodo, que dá mesmo no nariz quando você vai estar limpando, não contamine outra pessoa que esteja com você. E se o resultado der positivo, tem que procurar uma unidade de saúde ou um médico para confirmar o quadro. Então, vamos lá.